Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar XCOM 2, onde nós estamos correndo aqui para tentar amenizar nossa situação aí com o projeto Avatar que está mutado, está quase saindo completamente, então, sem mais enrolação, vamos que vamos, quatro dias para estabelecer contato e poder atacar ali aquela instalação, nossa, dois negocinhos só. Então tá, vamos, 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 make contact, vai, três, opa, Facilite Lead, opa, legal, agora a gente tem uma localização de uma construção deles, ali em Facilite Mission New Arctic, legal, vai perotópsi, tá, instantânea. Eu espero estar crescendo mais acostumada, para ver o clero intermingling de både material humano e alienígena genético, eu tenho que admitir, essa criatura reptiliana com essas características distintivas humanas, é, surpreendentemente, incendio. A Era Invasión Era incluem referências a uma espécie com algumas qualidades reptiliana, e nada assim aparente como essa. Sim, isso daí é a evolução daquele Tim-Man, como a gente falou, na evolução, né, que o Tim-Man estava muito reprimindo as partes reptilianas, e eles estavam sendo usados para infiltração, já que não precisa mais de infiltração, não precisa esconder nada, os aliens já estão públicos e tudo mais, então eles tiraram aquela parte toda humana lá e deixou as coisas de reptilian aparecer para tudo quanto é lado, aí virou esse bichão aí louco. Aliás, tem cara de ser fêmea, né, não sei, certo, então agora a gente pode fazer uma pesquisa aí de medicina, sei lá o que, tá, e mais autópsias, aumenta a chance de defender, peraí, o que é isso? Aumentar a defesa contra ataques de disco voadores, e tem isso, é? Dois dias, parece interessante, faz aí. Certo, né, quem sabe não atrapalhar as retaliações deles, talvez seja isso. Talvez nós devemos começar a treinar alguém outro para pilotar o Avenger. Certo, ah, mais três, opa, Power Coil Shielded, View Room, então abrimos aqui mais uma área, eu acho que eu vou fazer o Shadow, eu queria fazer o Psy Lab, né, mas o Shadow Chamber talvez seja essencial para a minha missão, vai lá. E bota, é isso, a engenheira pode continuar ali, aliás, tinha uma engenheira aqui que não precisava estar aqui, não era? Empty, acho que eu, ah, tem energia suficiente, não preciso dela. Tá, então você vem aqui para baixo e, é, cava aí, ah, não. Excavation, vai demorar pra caramba, 30 dias, né, mas tudo bem. É o tempo, é o tempo, a gente tem que liberar todas as salas. Oh, caramba, Dark Event, mais um, ah, não. O Dark Event que eu não podia ver, era justo que aumentava o Avatar Project, eu não posso pegar isso, cara. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É, eu sei, né, mas fazer o que? Bom dia, infiltradores alienígenas, agora vão começar a aparecer, legal pra caramba. Aí, fez a new facilitation available, defense matrix matrix matrix. Matrix. em próxima proximidade com as pessoas nessas cidades, realmente mostra-se o quanto eles importam. Fez o contato, já vimos aquele vídeo mil vezes, está entrando mais 70 por mês, supply drop, tá, supply drop vai ter que esperar, porque agora a gente vai ter que terminar esse negócio aqui, New Indonésia, 3 pontinhos, acho que será que a gente baixa 3 pontos se a gente destruir isso, 2, 3, ia voltar pra cá, olha que maravilha, depois teria que subir ali em cima também, mas precisa de mais intel, tá, tá, uma missão, falou que era acho que no novo ártico, não sei, bom, vou parar de enrolar e vamos, New Arctic, ah, tá, então o negócio que eu descobri ali, ah, intel que eu tinha juntado, lembra, daquela pesquisa, parece que deu uma dica aí do negócio onde eu já estava, então não foi nada de novo, peraí, 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 vamos fazer o item que der, tem dinheiro pra fazer item, tem, tem um pouquinho, engineering, items, faz uma flashbang, faz o medkit, certo? Agora a gente pode ir, o negócio vai, o bicho vai pegar, da última vez foram 22 inimigos que eu destruí na missão do Black Sight, então, nessa aqui também pode ser um negócio bem grande, então vai lá, todo mundo, springer, bom, vou tirar você, eu preciso, eu não gostaria de ter um pessoal mais experiente ainda, mas, ó, esses dois eu vou ter que usar com certeza, então, o Barry é bom porque ele tem aí uma arma anti-robô, o cão e, é, os dois são especialistas, não, não, sharpshooter, sharpshooter eu não preciso, não, um especialista, esse aqui vai ser treinado, então, pra ser um novo médico, porque o Canella tá toda hora na UTI, e eu preciso de um médico com uma certa urgência, tá? Jane Kelly pode vir também, se ajuda bastante, quem mais, quem mais, quem mais, gostaria de ter alguém com granada, cadê? Grenadir, Gabriel, Roy, vai você mesmo, certo? Então, estamos prontos? Não, não estamos prontos ainda, o Grenadir vai levar o medkit, e, o Messi vai levar o outro, certo? Flash Bang, ninguém tá levando, cadê? Bank Utility Agnes Available, ah, sim, tem que tirar a granada, por isso que não tá aparecendo, quem pode levar uma Flash Bang? É mesmo, vou levar uma aí, Bang, e que mais? Seria legal se pudesse levar no outro slot, mas é uma granada pra cada, se você ficar perto, então, você, opa, você leva uma Flash Bang também, e, aliás, eu gostaria de editar algumas armas, por exemplo, deixa eu ver, Prometheus, edit, tem um scope ali, vai para upgrade, tá, slot, aí, advanced scope, mais 10% de mira, ótimo, quem mais poderia pegar uma arma, Metal Bear, Metal Bear já tá de confiança, gostaria de ver o que poderia fazer pela sua arma, temos um scope, e tem a chance, aí, quando ele errar o tiro, ele dá dano de qualquer jeito, ótimo, aliás, eu vou dar para os dois médicos, aliás, todos os médicos estão tendo esse upgrade, é interessante, tô confiando na vezguice dos médicos, tá falando upgrade, superior repeater, ou stock, peraí, aqui é a chance de matar, não é esse aqui não, esse aqui, stock, certo? Então, vamos que vamos, vai! bora, 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 e vamo que vamo! Então, galera, falando nisso, então, vai, isso tem que dividir em duas, duas partes dessa missão, que ela tem que ser meio longa, e eu não sei o quanto longa ela pode ser, né, pode, vou tentar chegar mais ou menos até, quem sei sei, plantar as x4 charges, ah, peraí, plantar 4, C4, C4, ah, agora a gente tem que botar C4 na construção, e sair vazado, tá, então, galera, como eu tava dizendo, vou tentar mais ou menos chegar ali dentro da construção, e o segundo episódio, a gente termina a construção, porque, ele tende a ser muito grande, né, não sei, pelo menos a primeira missão foi, né, o Blackside, então, pra não ficar aquele episódio aí, que pode passar de uma hora, eu vou fazer assim, espero que não seja muito curto, não sei, tá, todo mundo aí está oculto, vem até aqui, e achou alguém, não achou ninguém, passa pro próximo, pra ninguém também, prometeus, cara, então é meu sniper, eu gostaria de ter um, uma posição aí, de relevo pra você, por exemplo, aqui em cima seria, muito bom, mas muito bom mesmo, né, passa por cima dos obstáculos e tal, que eu vou botar você aqui em cima mesmo, vai lá, você e a Sun, aí, os dois aí em cima, o resto vem aqui, acompanhando, hum, onde é que vai, vai ali no full cover, vai lá, vai lá, mestre, peraí, vamos ver se achou alguém, não achou ninguém, tá calma nessa hora, tá cá, não tem muito lugar pra ir, né, vai ali do lado, olha os dois, dois especialistas aí, um do lado do outro, agora que eu vi, o bichinho dele ali, tá com os negócios vermelhos também, olha que legal, enfim, porque tá pintado, legal, legal, tá, e aí, hum, eu gostaria de mandar você pra frente, né, que você é granadeira, se precisar, soltar a granadeira, você já tá lá na frente, e aí, achou alguém, não achou ninguém, continua, continua, ninguém, é, hum, tá, né, deixar os snipers por último, show no unterwegs, ok, chau, vem ali pra frente, dd, mre, tá, fica aí, não achou ninguém, acho que não, não vai achar ninguém, tá, então, fiquem aqui, mais ou menos distantes, né, pra poderem ver, alvos diferentes, Oh! Essa notificação da Steam atrapalha. Payday, ué, tá! Provoção do Payday! Ninguém quer jogar Payday agora não. Ahn, e aí? Aqui daria pra chegar nessa fulcorna da árvore, então vai lá. Apesar de não estar vendo nada. E aí? Achamos o inimigo. Uh, dois com armadura elevada. Certo. Acho que era ideal começar com uma granada ali. Aliás... Killzone. E eu tô na dúvida, né? A Sun a gente sabe que eu acho que é foda, mas tá. Eu acho que ela não consegue participar aí das emboscadas por causa dessa skill de ficar escondido. Mas se eu deixar Killzone, será que ele ignora a skill e atira nele de qualquer jeito? Vamos testar, né? O tipo de jeito de testar é tentando. Então você, você... Hum... Não... Não tem nenhuma posição que daria pra ir ali que seja segura, né? Nada, nada, nada. Certo. Tem gente que vem aqui pro lado. Não, fica aqui mesmo. Calber, vem aqui. Olha aqui. Bom, pode serabele. Ahn... Ahn... O Wild Sound... Secchiador, você que tá bem perto não consegue chegar nada perto. Isso é meio horrível. Tudo bem. Ahn... Aqui. Todo mundo já foi, todo mundo já foi. Então, fraga granade. E fraga todo mundo. Fraga. Não é Daniel, mas Fraga Tá, parei Senão eles vão me chamar pra praça e eu não vou poder jogar Vai Aí, ah, derrubou todo mundo no chão Também, né, destrói o chão Tem aquela parada, dá um dano a mais, se não me engano Tem que ver o que aconteceu aí Depois desse tiro Aí, ó, todo mundo caiu no chão Levou mais dano Aí eles fazem o negócio pela parede, lindo E aí eles começam a andar E os snipers vão começar a meter fundo Vai Para com esse negócio Tá, acertou, bom tiro Apesar de que ele tinha uma armadura forte, né Opa, mais um Eu adoro essa skill Errou Tá, agora Aproveite eles vão mostrar como é que se mata um ET Certo, matou? Não sei se matou, mas se que acertou, acertou E aí Agora o Metal Bear vai dar o tiro dele Matou, não matou? O Trooper e o Tom foram mortos Muito bom Eu acho que tinha mais um Será que ele morreu na queda? Não, tá vindo Tá, tá vindo Os snipers vão dar mais Tirou, beleza Errou Tá, só a vez, Sam Não foi? Não tem nada Putz Tá, e aí Não tem visão O que eu faço, cara? O que eu faço? Gostaria de destruir aquela cover dele Mas Tá difícil ali Só se eu Andar um pouco pra frente aqui Nossa Mais deles Todo mundo com escudão Como assim? Como assim? Será que é aquele cara que eu não consegui matar Que tá dando escudo? Se for o caso Eu vou ter que matar ele aí Com uma certa urgência Vamos lá Excellent position Também concordo Minhas escolhas são sempre excelentes É É ele mesmo É ele mesmo Tá, não consigo destruir a cover dele My child Também não conseguiria fazer muita coisa Ah, não Não tem muito o que fazer Só se o sniper conseguir ver Tá vendo? Não Stun Lancer Prometeu Você tá vendo quais? Também não tá vendo ele, né? Stun Lancer É Talberta conseguiu Ele pode soltar ali Ele pode atirar naquele Então acho que eu vou tentar atirar no Mech Ahn Dead Eye Dead Eye só no Stun Lancer? Ah só Nossa, pode acertar um Tá Arrisca aí se foi de porcento de chance É que nem eu jogar uma moeda pra cima Vai Isso Ela sempre erra Quando a gente depende da sorte, né? Minha sorte praticamente zero, né? Tem que sempre ter um tiro Com quase 100% de chance de acertar Se não É quase 100% de chance de erro Tá Dá um tiro normal, vai Rifle Tá, mas ele tem armadura Então vai precisar do Dead Eye Vai Boa Deu um dano bem elevado Nossa Olha a vida que sobrou Tudo removido Tá Liga aí, mestre Vamos pra frente Ninguém alcança ali, né? Se ela não alcançou É, se bem que ela Poderia alcançar Mas é Tá Então a Metal Bear Dá aquele garantido Scanning protocol Scanning não Bomba de protocol Opa Nesse aqui mesmo Vai Mata ele Dá pra continuar aqui no movimento? Temos esses dois Três Interessante Ataca uma granada ali Destrói então a cover do Stan Lancer Aliás, pode destruir a dela também Eu não tô muito afim de fazer isso É tudo junto Uma coisa só Tá, né? Vamos ver o Watch mesmo O Watch Se ele sair A gente atira com tudo Com certeza ele vai Porque ele Não resiste Opa Alguém andou ali atrás Ah, o Sektoid ali Nem vi essa criatura Tio de removido Nossa É outro grupo Nossa Senhor Tá Então estamos lutando contra três grupos de uma vez Muito fácil, muito tranquilo Muito favorável Eu acho que alguém vai acabar morrendo cedo ou tarde nessa batalha Porque, cara Só o Molton acho que já tem a capacidade plena de matar uma pessoa Facinha, né? Eu gostaria de matar ele com urgência Alguém errou alguma coisa Nem vi o que foi Tá Os snipers também estão precisando recarregar agora Porque eles deram aquela linda killzone Ah, não, 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 não Tá, errou Boa Tá, o que a gente faz? Com os snipers Porcaria nenhuma, né? Reload Então também não precisa dar o reload Também É, não faz nada O sniper não vai fazer porcaria nenhuma Podia descer Mas eles estão com um ângulo legal aí Estão com altitude Então Então Atitude da altitude Poderia usar A flashbang Podia, né? Vamos usar a flashbang Então É, chega aqui do lado Para liberar aquele espaço para ser usado Sim, já vi o objetivo ali Eu gostaria de usar a flashbang Primeiro eu quero ver se eu consigo destruir o cara do shield Porque ele está atrapalhando bastante todo mundo Então Metal Bear Poderia ir pra frente Se bem que esse cara aqui vai ser uma pena o saco matar Talvez a Jane consiga, não sei O Messi vai pra frente O Messi também tem granada Então vai Vai ali pra frente Sim, estamos flanqueados Por aquele safado Então o frag Tentei destruir a cover dele Boa, destruiu a armadura E a cover Agora ele está Invulnerável Shoot removed Tá Ok, metal Ah, ela pode tentar matar, né? 66% Mata aí Ah, que vergonha Que vergonha Tá, né? Bom, o metal Ele não tem como perder esse tiro, né? Ele tem aquele aparelho ali Que sempre acerta mesmo que erre Então Mata aí Se tivesse dado esse negócio primeiro Eu tinha matado A arma aqui não é magnética É um lixo, viu? Tá, tirou o shield da galera aí Olha, tem uma torre lá em cima Acabei de verificar Tá Os snipers A gente já sabe Que não vai fazer nada, né? Também não vai fazer nada Dá aquele Flash Qual seria o dano Que você causaria? 6 a 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uma chance razoável, né? Razoávelzinha De matar E pra matar na 12 Daria 6 a 8 também Então Se tiver 6 a 8 6 a 8 Faz ali, vai Pelo menos ainda vai ficar em Fuku Boa 8 crítico Se foi 8 crítico Então normalmente não era pra ter matado, né? Então deu muita sorte aí na chance de crítico Fica de olho nesse safado aí do Muton E aí? Tira o plasma aí Eu gostei também um pouco mais do plasma dessa versão do X-Con, né? No outro Parecia que tava atirando umas fumacinhas, né? Esse daí parece um... Sei lá, uma substância Parece mais interessante Tá, mas zumbi, né? E atirou pra trás Não vai... Não vai querer dar pânico nos próprios soldados, né? Então tava fazendo zumbi Então a gente já tem um alvo aí Não vai ser muito difícil matar, né? Tá, temos mais um ali em cima Eu tenho o Muton e esses dois, tá? Ele vai fazer o quê? Outro zumbi, será? É, outro zumbi mesmo Podia deixar os snipers de Killzone pra matar os zumbis Caso eles se moam Então... Praticamente eliminaria toda a ameaça deles Tá, eu gostaria de pegar esse Muton safado E aí também destruir a cover dele Quem tem uma granada aí perto? Metal, metal, tem Uma granada, vai lá Ajuda também a destruir a armadura dele Zumbi, eu já tô tranquilo Eu acho que os snipers não vão ter dificuldade nenhuma pra matar eles Então eu vou focar aqui no Muton mesmo Poderia dar um corte lá? Poderia Tem 4% Mas eu vou me queimar E o mestre? O mestre podia dar uma flanqueada ali Mas aí ia ficar de costas pra Esse cara ali Aqui Tem Cover? Tem Ele tem cover desse lado? Deixa eu ver onde ele está Tá ali Eu acho que tem cover dos dois lados, né? Seguinte, vamos Até flanquear é complicado, né? Pegar fogo ali Não quero pegar fogo Tem que ir lá só pra levar fogo na cabeça As ferramentas Não tem muita coisa Ah, não tenho Puts, não tô tão confiante dos zumbis não Vou ter que matar aqueles Aqueles safados ali Sai zumbi Sectoid Vai, mata aí Tenta matar pelo menos Boa Menos um zumbi E aí a gente não tá com Com a skill carregada Então Eu não tenho confiança que eu possa Eliminar ele só por se moverem Menos um De forma boa Dá pra dar um reload Watch out Watch out O que eu faço com você? É, eu acho que eu vou Riscar aqui mesmo Riscar aí, vai Não gosto da palavra Riscar Em um jogo de X-Con Mas vai lá Nossa, linda Muito boa Certo 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 Agora a gente só precisa focar No safadão ali Nenhuma granada Nenhuma granada É Overwatch Acho que eu tenho que matar o zumbi mesmo O zumbi É meio perigoso Periculoso Aí fica de Overwatch aí Você até pode atirar No sectoid Hum Podia que eu vim Nessa direção Pra começar a tentar flanquear Vai lá Ah, mas tem uma torre lá em cima Tomara que ele não seja visto Ele não É lá Ah, foi visto Ah, meu bem E essa torre aí É a minha impressão Eu vi quatro pontos De armadura nela Nossa, o sectoid Tá indo mais pra frente Começou Vai lá Mata esse bicho aí Boa Menos um Tardão hostil Acabou o movimento deles Nossa, será que gasta Uma coisa pra manter o zumbi? Sei lá Fisito, né? Tá bom Não vou reclamar não Pra mim tá ótimo Aliás, eu tinha que correr ali Pra pegar logo Esse Que ele suma Ah, e aí Granadas, granadas, granadas Nem vai rolar, né? Porte charge Aliás, ela podia vir aqui Dar um porte Não podia? Ainda bem que eu não fui Encontramos mais inimigos E mais uma torre Nossa A batalha não termina nunca Tomate Deve ter deixado a killzone Já ligada Mas tudo bem Não é tarde demais Galera, eu vou ficando por aqui 25 minutos E eu não sei quanto tempo Vai levar essa missão Certo? Então, se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Curta e compartilhe os vídeos Que ajuda bastante Se inscreve no Twitter E no Facebook também Beleza? Então valeu E falou E falou